O restaurante é Estrela Michelin, as lojas não tem, não vai encontrar Zara, sabe? Vai encontrar Dior, Celine, são lojas de luxo. Então, assim, a gente vê pelas pessoas que estão circulando, é tudo Jet Setter, igual o Felipe. Então, assim, é um lugar caro. Agora, assim, eu gostaria de saber de vocês, existe sim a possibilidade de fazer uma viagem barata pela Suíça, fazendo outros tipos de atividades ou realmente a Suíça... Claro que, comparando o franco suíço com o real, a gente já tem aí uma diferença que torna a viagem mais cara. Mas sem... Não converta, porque senão você não se diverte. Sem falar sobre isso, existem atividades também, muitas atividades ao ar livre, que não o esqui, porque o esqui também acaba sendo caro, né? Se vocês assistiram o vlog da Eileen, vocês vão ver que é assim, você paga para entrar na montanha, você paga pela... A gente, né? Nós, brasileiros, não temos os equipamentos ideais para fazer o esporte, então você vai alugar os acessórios, os equipamentos para fazer o esqui. Então, isso acaba encarecendo realmente essa experiência. Mas, durante o verão, como é? É, lá tem a cultura mesmo do lugar, é essa de você fazer os programas ao ar livre, nada que tenha que ficar pagando uma quantidade absurda em algum passeio. Então, muita gente pega, põe um sanduíche na mochila lá para todo mundo, vai e faz o passeio do dia. E acaba sendo uma diversão enorme. Então, por isso que tem tanta gente que acaba indo passeando na rua. Você vê, a galera gosta mesmo de fazer coisas ao ar livre, né? É, e a gente vê ali nos anúncios, né? Ah, venha durante o verão fazer trekking, caminhada, bike, montanhismo, enfim. Piquenique, a gente faz piquenique. Muita gente fazendo parapente também, né? Muitos lugares. A Suíça, ela é cara, né? Para o Suíço também é lá cara, não é barato também. Mas é que o Suíço ganha bem, né, Felipe? Ganha bem, ganha bem. Mas, assim, se for fazer uma programação que envolva gastar dinheiro, que nem a gente é acostumado a fazer no Brasil toda vez, aí você... A conta não fecha lá também. O negócio é curtir a natureza mesmo. É, exatamente. Que legal. Melhor ir no verão. É, melhor ir no verão, gente. Eu vou ter que voltar no verão. Aí, por exemplo, cada cidade, normalmente, cidade um pouquinho maior, não precisa ser grande, né? Aham. Eles têm um centro deles de piscina, de área em comum. Você paga três, quatro francos para entrar. Como se fosse um clube ali. Passar o dia, como se fosse um clube. Qualquer um pode entrar. Então, assim, tem bastante opção para não gastar também. Que legal, gente. Que legal.